Portal Giba Notícias está na festa do 31º aniversário do grupo de senhoras MCA Mulheres Cristã em Ação do bairro Lavoura, distrito aqui de Toneiras do Oeste. E eu estou aqui, a preleitora Valdirene, que abriu esta festa com chave de ouro. Uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós confiamos no senhor dos exércitos. Pastora Valdirene, seja bem-vindo mais uma vez aqui no portal. Verdade, para nós é uma benção, o MCA para nós, para mim principalmente, é o terceiro ano que nós estamos aqui. E eu louco ao senhor por essa oportunidade a qual o senhor tem nos concedido e é só vitória. Eu tenho certeza que a tarde tem mais e Deus vai nos dar graça, em nome de Jesus. Como que foi para você receber o terceiro convite para estar aqui nessa festa? Para mim é uma expectativa a cada ano. E eu penso assim, tem tantos homens e mulheres de Deus aí que Deus usa tremendamente, mas para mim é gratificante. Por quê? Porque a gente vê o carinho das pessoas, o carinho da irmã Marinalva, a irmã Raquel, que nos ligou e disse assim, Valdirene, nós queremos você aqui de volta. Então para mim, a palavra que eu tenho, gratidão. A palavra rema, cheguei. Amém? E se você chegou na presença do Senhor, teu gigante vai cair por terra, no nome de Jesus.